Olá a todos e todos, bem-vindos a mais um Crime Ideia. E hoje é uma aula especial, hoje nós falaremos de contracultura com o professor Fado Sabá. Bom pessoal, contracultura, esse assunto é um assunto muito interessante, né? É um assunto que para você jovem, que é o principal perfil do nosso canal, deve ser muito pertinente, né? Uma juventude, um grupo revolucionário no campo da cultura, um monte de mudanças que levam, eu acho, muitas contribuições até hoje. E nós vamos começar a aula fazendo uma pergunta para o professor Fado Sabá aqui. O professor Fado Sabá, só para a gente saber, ele é geógrafo, historiador, filósofo e sociólogo, professor da Rede Particular de Goiânia, com uma vasta experiência na área de educação. E também, claro, além disso, ele também é uma, eu diria sempre isso, uma grande enciclopédia da contracultura. O Sabá é uma referência para a gente aqui em relação a conhecimento, em relação a teoria, sobre tudo que envolve o rock, a música e principalmente a arte de modo geral, né? E primeiro, Sabá, já te agradeço aí a presença no nosso canal, é uma honra de verdade ter você aqui no nosso canal. É uma satisfação para mim também estar participando, porque o Crime Ideia hoje já é uma referência em Goiás, né? Isso aí, os próprios alunos, meus alunos comentam muito sobre o Crime Ideia. Ah, maravilha. Inclusive, o Sabá teve no primeiro aulão do Crime Ideia, né? Lá em 2015, o primeiro aulão que a gente fez, estava a presença do Sabá lá. Espetacular aquela aula. Então, vamos começar o seguinte, Sabá, como é que a gente pode definir contracultura? O que seria contracultura? Pois é, é uma palavra que às vezes ela é mal interpretada, né? Para muita gente, contracultura foi um movimento que aconteceu nos anos 60 e ponto final. Ponto final, não, porque a prática da contracultura é uma coisa que remonta à antiguidade. A forma de trabalhar do pensador Sócrates, quando ele fazia o trabalho de ensinar os seus alunos, usando a ironia, a maieutica, a dialética, é uma prática contracultural. O próprio Martinho Lutero, quando questionou os dogmas da Igreja Católica na Reforma, é uma prática de contracultura. A Semana de Arte Moderna de 1922 também pode ser considerada uma prática de contracultura. Agora, o que chama atenção para a contracultura contemporânea, porque esse ano nós estamos em 2018, são 50 anos atrás, em 1968, foi o ano da maior parte dos movimentos de contracultura do século XX, eclodiram socialmente, né? O que chamou atenção foi que nas duas primeiras décadas depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, houve uma proliferação de movimentos genericamente chamados de contracultura. O curioso, João, são movimentos que eram liderados pela juventude, os jovens criaram esses movimentos, lideraram esses movimentos, e era uma juventude portadora de uma consciência crítica, uma juventude que se colocou contrário a determinados valores sociais e culturais, que eles passaram a considerar como inaceitáveis, como o racismo, o machismo, a homofobia, a destruição do meio ambiente, a falta de diálogos de pais e filhos, a guerra do Vietnã, tinha várias bandeiras que foram levantadas em torno do conceito de contracultura. Mas, em suma, a contracultura tem por objetivo questionar os valores sociais e culturais impostos por uma sociedade e por um padrão vigente de cultura. Um padrão dominante nesse caso, né? Perfeitamente. Que maravilha. Então, dá para a gente remontar que a contracultura vai para além dos anos 60, dos anos 50, 70, certo? Certo. Inclusive, a contracultura existe hoje. É que a palavra contracultura ficou uma palavra meio datada, né? Mas hoje nós usamos outras palavras que são sinônimos de contracultura, como, por exemplo, cultura alternativa, cultura underground, cultura independente, poesia marginal, cinema marginal, paralelo, subterrâneo. A expressão underground, ela remonta à contracultura como um todo. Inclusive, a nossa Goiânia, ela é considerada no Brasil um foco de muito movimento contracultural relacionado à música. Basta lembrar os festivais de música tradicionais que nós temos em Goiânia, o Bananada, o Goiânia é Nós, vários outros festivais que são referência no Brasil e que são feitos em Goiânia e são relacionados à contracultura goianiense. É, realmente, né? É porque grande parte dessa noção de cultura que a gente tem regional ela é muito datada pelo estereótipo, né? Constrói esse estereótipo do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, inclusive Minas, a gente sabe, né? A banda mais conhecida do rock brasileiro, né? Que é a banda Sepultura, vem de Minas Gerais, que é tradicionalmente da cultura do sertanejo, da música caipira. Interessante. Sabá, conta pra gente um pouco, então, a respeito desse fenômeno de contracultura dos anos 60. Qual o contexto histórico, o que a gente tem de influência, que bandas, como é que a gente pode datar esse momento histórico, como a gente pode pensá-lo? É, a juventude que criou os movimentos de contracultura no pós-guerra era uma juventude que veio daquela geração baby boom, que houve uma grande quantidade de adolescentes. A década de 60 é considerada a década da adolescência e da rebeldia. Pela quantidade de jovens que nós tínhamos atuando, né? No movimento universitário, nas ruas e na música, especialmente no rock, né? Porque o rock nasce nos anos 50, mas ele vai se tornar popular a partir dos anos 60. O rock nasce da música negra, inclusive foi vítima de preconceito, de perseguição, por ter essa origem negra na sua música. E depois que Elvis Presley passa a cantar e tocar rock and roll, é que o rock passa a ser aceito nos segmentos médios urbanos, estadunidenses especialmente. Só um adendo, é possível falar de apropriação nesse caso? Já que é Elvis um branco, aceitável, assim, não, por exemplo, Chuck Berry, ou autores negros, né? Como a gente tem na referência da música. Fala o Jimmy Hendrix, por exemplo. Sem dúvida, e foi o Chuck Berry que abriu portas, porque o Chuck Berry fazia shows em lugares onde o público era separado, João, a direita, os brancos, a esquerda, os negros. Havia uma cerca dividindo a plateia, e o Chuck Berry conseguiu romper isso aí. Porque as meninas brancas gostavam muito do Chuck Berry, achavam ele uma gracinha, né? Aí começavam a dançar, se misturavam com os negros, subiam no palco, dançavam junto com ele. Então o Elvis pegou uma carona com isso daí, mas o Elvis, na minha opinião, ele não é o rei do rock, mas foi um cara importante. Porque ele conseguiu, digamos assim, ser uma figura que apresentava uma estética contestatória, apesar das letras do Elvis não serem nada de letra politizada, mas era uma figura contestatória, inclusive ele mesmo foi censurado na televisão, não podia mostrar o Elvis dançando da cintura para baixo, porque a senhora, defensora da moral e dos bons costumes, lá nos Estados Unidos, foram pedir para não mostrar o Elvis dançando na televisão. Ele foi uma figura importante. Agora, nos anos 60, que é o berço realmente da expansão do rock, com Beatles, com Rolling Stones, os Beatles foram importantes porque eles popularizaram o rock, levaram o rock às massas, vamos dizer assim. Os Rolling Stones também é a banda mais importante da história do rock, porque carregou durante seis décadas praticamente, a história do rock foi se adaptando às transformações pelas quais o rock foi passando, mas não perdeu a sua identidade. Então, para mim, Rolling Stones é a banda mais importante da história do rock nesse sentido. Agora, a figura mais importante do rock para mim, sem dúvida, foi Bob Dylan. Por quê? Porque Bob Dylan é considerado o vovô do hip-hop e do rap, porque ele foi o primeiro músico a colocar temas políticos na letra, a questionar a guerra do Vietnã, usando a letra da música para colocar a sua mensagem, mandar o seu recado para a sociedade, criticando a guerra do Vietnã, criticando o racismo, o machismo. Blond & Wine, por exemplo, é um clássico. Blond & Wine, clássico. Like a Rolling Stone. Então, Bob Dylan, para mim, é a figura principal do rock nos anos 60. E Bob Dylan, recentemente, recebeu o Nobel de Literatura, 2016. Inclusive, foi tema de prova a primeira vez que um músico recebe um prêmio de literatura. Por quê? Porque a obra de Bob Dylan é uma obra literária também, além de musical, fantástica. E, além dessas figuras que você tem para você, João, uma coisa importante da contracultura nos anos 60 foram os festivais de música. Se hoje você tem Rock in Rio, tem Lula Palooza, tem a garotada, a galera que adora festival, começou com o movimento hippie. Os hippies foram os que deram início, os primeiros movimentos, os primeiros festivais. O festival de Monte Rei, o festival de Woodstock, são fundamentais para a contracultura, porque é o momento que estava eclodindo a contracultura. A Guerra do Vietnã estava no auge, o movimento hippie estava nas ruas, e a contestação da juventude era algo assim. Eu não vou dizer que eram todos os jovens, não eram todos, mas era uma parcela significativa de jovens envolvidos na contracultura. Não era uma quantidade, quando eu digo minoritária, em relação a número, mas era uma parcela grande de jovens, que, claro, obviamente mudou todo o cenário moral, inclusive. E é interessante a gente lembrar que nos anos 60, junto com esse movimento, que muita gente tenta desvincular a arte ou a música, por exemplo, com a política, pelo contrário, nós temos movimentos políticos de uma juventude contrária à velha ordem. Inclusive, a gente pode lembrar de mais de 68, onde a juventude era uma juventude com características revolucionárias, porém contrário tanto ao capitalismo de característica liberal norte-americana, quanto do modelo soviético, também autoritário. Uma perspectiva de novo. Vamos lembrar das pichações que você tem em Paris. Uma delas, não confie em ninguém com mais de 30. Ora, isso é muito expressivo. Imagina, você está em 68. Pessoas que têm mais de 30 anos, elas são pessoas da Segunda Guerra. E a Segunda Guerra é aquele autoritarismo. Imagina um alemão, um jovem de 18 anos. O pai dele se brincar era nazista. Então ele recebe aquela cultura nazista dentro de casa. Isso é muito curioso. É como que a política desses anos 60 tem muito a ver. Sim, a juventude que viveu a década de 60, especialmente, era bastante politizada. Como você falou, não era a maioria, era uma parcela significativa de jovens. Até porque, se fosse a maioria, pensando bem, 50 anos depois, teríamos hoje, se a maioria dos jovens quisesse mudar esses valores, teríamos hoje um mundo certamente menos racista, menos machista, menos homofóbico, mais preocupado com a natureza, mais humanista, com valores mais coletivistas do que individualistas. Mas, assim, era uma parcela tão significativa de jovens querendo mudanças que nós estamos aqui falando deles hoje. A razão, inclusive, desse encontro nosso é para falar dessa juventude que vai comandar esses movimentos de contracultura que, se não transformar a sociedade como um todo, nos últimos 50 anos, plantaram importantes sementes de mudanças culturais que hoje nós temos leis que criminalizaram o racismo, leis que defendem os direitos da mulher, leis que estão criminalizando a homofobia, leis que preocupam com o meio ambiente. Então isso é fruto que está sendo colhido das mudanças culturais plantadas há 50 anos anos pelos movimentos de contracultura daquele período. Perfeito, perfeito. Pessoal, vamos fazer uma última questão aqui para o Sabá, para a gente não ficar muito longo aqui. A questão é a seguinte, Sabá, vamos lá. Nós estamos aqui numa década muito complexa, muito difícil. Nós sabemos que o Fernando da indústria cultural, por exemplo, no campo específico da arte, ela englobou tudo, né? A indústria cultural tenta engolir tudo e tenta mercantilizar nossas produções de criatividade. Qual a perspectiva que a gente tem hoje da contracultura no mundo e como que a gente dá para relacionar com a indústria cultural? Que esperança? Há esperança? Essa é a questão. Há esperança ainda? O que a gente dá para pensar sobre isso? João, a indústria cultural tem se alimentado do que a contracultura produz. Ela pega as criações da contracultura e transforma em moda. Por isso que o movimento hippie virou moda hippie, o movimento punk virou moda punk, o grunge também e todos os outros movimentos da juventude vão sendo meio que absorvidos pela indústria cultural e transformados em mercadorias, produtos para o consumo. Então, essa constante luta da contracultura com a indústria cultural é que mantém acesa, mantém viva a chama da transformação. Porque caso contrário, como diria Neil Young, o rock and roll nunca vai morrer, rock and roll never die, justamente porque a contracultura nunca vai parar de produzir. A contracultura está sempre produzindo nos guetos, nos esgotos, nos subterrâneos da sociedade e é ela que alimenta tanto a indústria cultural, mas também ela consegue nos passar alguma forma de resistência ao que está aí, inclusive resistir aos extremismos. Infelizmente, como você falou agora, nós estamos nesse início do século XXI, lembrando no início do século XX, os extremismos, nacionalismos, o ódio coletivo na sociedade espalhado e a contracultura, quando os movimentos se propuseram, era justamente de tentar reverter esse processo. Eu acho que, acho ou não, penso e tenho convicção de que a contracultura é o remédio para curar o ódio, é o remédio para poder trazer de volta essas grandes questões sociais e para fazer a juventude repensar. Porque a minha maior decepção no momento, João, é mais com os jovens do que com as outras gerações. Porque esperar, por exemplo, de um adulto uma atitude conservadora, isso é natural. Agora, você esperar da juventude, meninos aí de 17 anos, com a visão fechada, com pensamento único, isso é muito preocupante para os velhos de 17 anos. São velhos de 17 anos, quer dizer, como diria aquela música do Belchior, como os nossos pais, ainda somos e vivemos, é que é lamentável em se tratando de juventude. Se você não botar fé na juventude, vai botar fé em quem? Na velha guarda? Na velha guarda fez a sua parte, agora é preciso renovar isso daí. Realmente. Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Agradeço demais ao professor Fabio Sabá e espero ter contribuído demais com isso, com essa aula aqui carregada de conteúdo. E eu acho que para a Enem, para os vestibulares que vocês vão fazer aí, isso é muito importante. Nós estamos há 50 anos de vários movimentos dos anos 60. E nada melhor do que a contracultura do que a gente pensa há esse tempo aí. E fica um pouquinho aqui com algumas músicas que vão rolar aqui agora no final do nosso vídeo, antes de dar aquele like para a gente aí. Beleza? Sabá, muito obrigado mais uma vez, viu? E o Crime Ideia é sempre de portas abertas aí para vocês. Muito obrigado e boa sorte para vocês aí nos exames de final de ano. E o Crime Ideia está sempre trazendo aqueles assuntos que são os mais importantes para os exames de vocês. E não só para isso, para a vida. É isso aí. Obrigado, valeu.